Defesa menos vazada no Brasileirão e se depender do goleiro Nailson, assim vai continuar até a reta final da Série D. Focado para que a gente não possa pegar gol lá atrás e graças a Deus isso está acontecendo. Já três partidas sem tomar gol, espero que vai continuar e se Deus quiser a gente vai fazer lá na frente. Tomar cuidado, ter mais atenção porque igual eu falo, os caras vêm aqui jogar contra nós, vêm sempre jogar por uma bola. Se eles conseguirem fazer o gol, vão se trancar lá atrás, fica mais difícil. O time tricolor entra na semana do jogo da volta contra o Imperatriz pelo grupo A2 do Campeonato Brasileiro. E desta vez, o River espera fazer o dever de casa, que é vencer as partidas. O Índio no jogo contra o Imperatriz tomou terceiro cartão, vai ficar de fora esse jogo. Mas independente dele jogando ou não, a gente está empenhado para dar o máximo, ou eu ou o Bruno, se caso o professor optar, para a gente dar o melhor. Tem um trabalhado firme, tem um trabalhado forte aí, para que quando surgir a oportunidade poder ajudar a equipe. Não sei o que o professor Flávio vai optar em termos táticos, em termos de substituição, mas estou preparado para isso. Índio está fora do jogo. Bruno Lopes e Jadson brigam pela vaga. Mas quem vai decidir mesmo é o técnico Flávio Araújo. Todos os times se conhecem, então a gente causar surpresa no adversário é importante. Então a gente pode escalar outro zagueiro no posto índio, pode escalar o meu, pode escalar um atacante ou pode escalar um volante. Com duas semanas de folga, jogadores e comissão técnica também esperam pela recuperação do gramado do estádio Albertão. Isso é importante para nós sim, porque são dois jogos agora no Albertão de suma importância. Dois jogos que a gente faz dentro de casa, já o primeiro no dia 16, né? Então o gramado melhor, logicamente que as possibilidades de uma atuação melhor também são muito grandes. Com a ausência do zagueiro índio para o jogo contra o Imperatriz, o zagueiro Bruno Lopes pode ganhar posição de titular. E se depender do zagueiro, ele vai agarrar a posição com unhas e dentes. A princípio vamos testar um meia no lugar do índio. A gente sai do 3-5-2 para o 4-4-2, depois também a gente vai testar um atacante saindo do 4-4-2 para o 4-3-3, para a gente treinar, analisar e definir. Caso tiver oportunidade, não só eu, mas cada jogador que entrar, todo mundo está preparado. Nossa equipe não é feita só de 11 jogadores, mas de 30 jogadores com total condições de representar bem e ajudar a equipe do River. Então, tendo a oportunidade de jogar, precisamos ir bem, precisamos fazer essa vitória contra o Imperatriz, que é crucial para nós dentro da competição.